A morte da jovem Marielle em decorrência de um aborto mal sucedido trouxe reflexos para o Disque Aborto. É isso mesmo, um serviço oferecido de graça em Campo Grande que tem um nome chamativo para atrair mesmo aqueles que tem uma gravidez indesejada. Só que na verdade, do outro lado, está um médico com a missão de convencer as jovens a não interromperem a gestação. Aproveitamos esse assunto para te deixar bem mais informado. Você sabe em quais situações a lei autoriza o aborto? Nós viemos à Ordem dos Advogados do Brasil para saber o que diz a lei sobre o aborto, procedimento que no Brasil é considerado crime. A presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB lembra que o Código Penal só autoriza a interrupção da gravidez em dois casos. Isso é previsto no artigo 128, é o caso chamado aborto necessário, quando a mulher corre risco de vida, ou então o chamado aborto humanitário que se dá quando a mulher é vítima de violência sexual e tem uma gravidez não desejada. Se o feto for anencefalo, ou seja, se estiver se desenvolvendo sem o cérebro, é preciso entrar na justiça para fazer o aborto. Isso porque o Código Penal, nesse caso, não autoriza a interrupção da gravidez. A OAB já se posicionou favoravelmente ao aborto de fetos anencefalos. O Conselho Federal da OAB já fez um parecer em 2004, no sentido de que esse tipo de procedimento não é considerado um aborto no aspecto criminal, que ele é uma medida de necessidade de segurança para a mulher, porque ela também tem problemas psicológicos, até em alguns momentos questões físicas também, para ter uma gestação onde é impossível a vida da criança. O aspecto legal do aborto veio à tona com o caso Marielle, a jovem de 19 anos que morreu em decorrência de um aborto mal sucedido. Os questionamentos que o caso Marielle trouxe à tona não são só jurídicos. Mulheres grávidas que teriam a intenção de fazer o aborto estariam pensando duas vezes antes de procurar uma clínica clandestina. No Disque Aborto, um serviço ligado à Igreja Católica para orientar gestantes a não interromper a gravidez, o número de ligações caiu pela metade nas últimas semanas. Para o médico Wilson Ibrahim, voluntário do Disque Aborto há 16 anos, o caso Marielle deveria servir como ponto de partida para uma discussão sobre os rumos da liberdade sexual. O relacionamento onde envolve sexo, ele é norteado de muita responsabilidade, de compromisso. Então o que nós observamos? Quando a menina, mesmo tomando pílula, mesmo usando camisinha, mesmo usando dil, fatalmente ela pode engravidar. Se acontecer de uma gravidez, que é uma gravidez indesejada normalmente, o que ela vai fazer? Ela vai procurar fazer aborto? Ela vai passar para os pais essa criança para criar? Então, no envolvimento de namoro, de relacionamento, tem que haver seriedade, tem que haver compromisso, responsabilidade. O ginecologista e obstetra fala com satisfação sobre o trabalho que desenvolve no Disque Aborto, o de mostrar à mulher o valor da vida que ela carrega no ventre. Na nossa experiência, 16 anos de Disque Aborto, nós temos observado que as pessoas que fizeram aborto, passam os anos, a gente às vezes se encontra com elas e fala, olha, eu estou arrependida. E ela carrega isso para o resto da vida. Ao contrário, as pessoas que nós conseguimos que evitassem de fazer o aborto, que são muitas também, hoje elas agradecem a nós. Inclusive, levam as suas crianças de 12, 13, 14 anos de idade para levar o nosso serviço do Disque Aborto, para mostrar, olha, aquela criança que vocês não deixaram que eu tirasse. E nós voltamos a falar sobre o assunto aborto, porque sentimos essa necessidade, a partir das várias participações do nosso fórum virtual e até mesmo algumas pessoas que ligaram aqui para a nossa produção. Muitas mulheres deixaram opiniões interessantes, que vamos ler agora. A Dalila diz o seguinte, Uma internauta que não quis se identificar disse o seguinte, Não fiz e jamais faria. Devemos pensar antes de fazer as coisas, tudo o que fazemos tem consequências, e sendo assim, devemos pensar bem antes de tomar qualquer decisão em nossas vidas. Existem muitos métodos preventivos a uma gravidez indesejada, e se mesmo prevenindo acontecer, devemos considerar a vontade de Deus, que com certeza é a favor da vida. E a Cláudia Bonilha disse o seguinte, Eu sou totalmente contra o aborto. Se não pensou na hora de fazer, tem de se responsabilizar pelo ato feito. Essas então são as opiniões dos nossos telespectadores, e a gente agradece a participação de todos. E a gente agradece a participação de todos.